Música Um colega da academia, que também saiu doutor 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 A dona cama a gritar, a dona cama a gritar A mulher do Bernabé, estava na cama a gritar Para dar à luz um bebê, mandou-a tomar refé E teve um filho a esplorar Para dar à luz um bebê, mandou-a tomar refé E teve um filho a esplorar Tal mania lhe meteu, que depois lhe veio um doente Tal mania lhe meteu, que depois lhe veio um doente Foi a pescar no céu, que o aiavo morreu Não matava mais gente Foi a pescar no céu, que o aiavo morreu Não matava mais gente Não matava mais gente Não matava mais gente Não matava mais gente Ainda não matava mais gente Não matava mais gente A CIDADE NO BRASIL